Gente, começando mais um vídeo de Zelda Breath of the Wild Apresentado por minha Lizcon, seja muito bem-vindo Peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal Bom, cadê aqui a ímpar? Aqui Ah, Destroy Gamma Cadê o cursor da ímpar? Vamos botar aqui, Back Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Por aqui Ponte de Cacarego Pega os itens da área Vamos lá E aí 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 Pergiar a espada E aí Vamos usar uma bomba aqui Vamos lá Vamos lá por aqui Mais itens aqui Erva de Hilary Amorante Vamos usar outra bomba aqui Amorante Amorante Vamos lá por aqui Vagalume Vamos lá para cá Amorante Amorante Outro item aqui Amorante Olha só o que temos aqui Xalaca Amorante Amorante Quest secundária Princess Priceless Maracas Vamos lá Amorante 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 Tá aqui ele, já. Bosta, por que que é samba? Por que ele não ataca, fera? Ele não ataca, brother Puta que merda, mano Eu tô apertando o botão de atacar aqui, ele não ataca? Ataca, caralho Aleluia, mano, pelo amor de Deus Aleluia, mano, pelo amor de Deus Vamos lá voltar pra ele Ah, eu peguei o bolo, eu nem peguei o bolo Mais algum item por aqui Problema que vai ter que pulsar, brother Arrow, Arton Arrow, Arton Vamos lá Vamos lá Bom, gente, se você te tem acompanhado o meu detonado Você tem uma corococides, semente de coroco Eu quero um espaço pra... Ah, vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí hahaha The Priceless Maracas completa Vou salvar aqui e terminar o vídeo por aqui mesmo brother Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário Like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal se você não está inscrito Siga-me no Twitter, Facebook E até o próximo vídeo